Aí galera, vim aqui falar sobre o vídeo que eu postei rodando aqui, o virabrequim aqui da RD350 na furadeira Isso aqui galera, era mais que uma dica, só que eu fiquei quieto só pra ver a reação do pessoal Principalmente esses zenzos aí de Youtube aí Esse cara é louco, tá rodando ali, nada a ver, não tem sentido, tá sem olho no motor Larga a mão de ser burro, você acha que eu vou rodar isso aqui sem olho em dois tempos Passar nos rolamentos, nas bielas, nos pistão? Pelo amor de Deus, você vira? Então galera, esse procedimento, olha como é que tá livre, ó Nesse procedimento, os talandês já usam 20, 30 anos atrás O que acontece galera? Eu rodando aqui e o menino vindo apertar aqui rapidamente Eu consigo alinhar a passada do pistão com o cilindro, entendeu galera? Então, fica bem alinhada a passada do pistão com o cilindro aqui, entendeu? Rodando aqui e apertando, então a passada do pistão com o cilindro fica mais correta, entendeu galera? É isso aí, tem uns zenzos aí do Youtube aí Ah, tá sem joga não sei o que, esse cara é doido, nada a ver Então, isso aí é só pra avisar, eu não tô nem aí não, entendeu? E vou agradecer os haters aí também, que falam cada coisa aí Serve pra mim a hora de eu dormir e rir também, porque é coisa de louco É isso aí, zarracinho, prazer, você é louco, comente e curte galera Então é isso aí lá, tá vendo? Tá lubrificado com óleo aqui, não existe rodar isso aqui sem óleo galera Olha como é que tá ali, entendeu? Esse procedimento é pra alinhar a passada do pistão com o cilindro, entendeu galera? É isso aí, zarracinho, o Brasil é louco, serve pra R&D, pra D200, fica a mão Porque isso aqui tem de graça natural nos prisioneiros aqui no cilindro Então, você fazendo esse procedimento, a gente consegue dar uma alinhada boa Na passada do pistão com o cilindro É isso aí galera, comente e curte Tchau